A capacidade pulmonar eu sei que... Verdade. 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 Ah, não acredito. Pô, e até uns anos atrás eu precisava de usar aquela... Eu fazia a mobilização com o Berotec e a TROPETE E... E usei isso por muito tempo. Bye. Caralho. Vai dar. Não. Sim. O boi que eu sempre participei forte. Agora depois de bem que to... Fiquei forte. Sério? Não, mas não interessa. Mas não interessa. Ó, o cara desanimando, cara. Não, não interessa sim. Porque eu vi que a natação, meu... A natação ajuda pra caralho. Sim, a gente tem que fazer uma natação. Vai tomar no cu esse bot, ridículo. Bom dia. Ah, natação. Parada. Três mil, acho. Um bagulho. True. A natação na pista tem que... No cu. Mas dá pra trabalhar a respiração, cara. Dá pra trabalhar a respiração. Não, eu vou ser tranquilo aí. Tem problema de respiração quando eu sinto cheiros muito fortes, ou quando muita poeira e fole no ar, tá ligado? Sabe o que devia ter feito, mano? Devia ter te colocado em... Em esporte desde pequeno, tá ligado? Aí tu teria curado. Que tipo, os... pode... Não, mas tem esporte desde pequeno. Tem algum tipo, natação e pá... Tem alguns nadadores, meu... Os melhores nadadores americanos, a maioria... Problema de coisa. Problema de coisa. Sim, o Cesar Cielo tem asma. Sim. Aí... Que que acontece? Vocês botaram ele quando era pequeno. Botaram ele também. E daí ele... E daí ele... Sim. Ele virou nadador, né? Contorte. Não, mas eu não tenho problema de praticar esporte, nada assim. Eu dificilmente me ataco, tá ligado? Mas a doença destrói um pulmão que já sofreu por antes. Ah, sim. Não, essa doença aí não interessa, cara. Não, isso aí não interessa, cara. Ô, meu, mas o que tá acontecendo, ué? Vocês morrem daí. O que tá acontecendo, ué? Vocês morrem. Vamos trocar a formação, time. Vamos trocar a formação, time. Já é ruim pra quem não tem problema. Eu imagino que quem tem problema crônico. Verdade. Verdade. Meu, e eu não sei se tu já teve, mas... Falta de área é um bagulho muito terrível. Cru... Uma vez eu tive quando eu caí. Uma vez eu tive quando eu caí. De costa, no chão, jogando bola. Ué. O chão, jogando bola. E a asma é desgraçada. Ela vai começando aos poucos. Tu vê que começa a... Meu, das duas horas, tu já... Tu já começa a sentir... Cuidado porque não tá oxigênio... Oxi... Oxigenação. Oxigenação. É, mano, tá oxigenando o sangue. Já começo a sentir aquela dor na cabeça. Go, go, go! E você é forte? É forte. Que forte? Hum... Laying down smoke. E ai, no giro, meu. Eu não tenho ainda pra... Tô bom... Eu.. Eu.. Não consegui esperar. Eu.. 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 Eu acho que eu vou pegar um pouco de um pouco de um pouco de um pouco. Tem uma WP, alguém quer? Eu peguei Que loucura, né, irmão Pô, tomar que não pegue nos velhos aqui, falando sério Coitada, ela abaixou 500 num dia, irmão A gente vê a mãe que fuma, ela tem 54 anos, ela não tá na idade disso, mas ela fuma, tá ligado? Quem? Ali em casa é muito difícil Queima Quem fuma? Não, daí é claro Não tá na idade do risco, que é a partir de 60, mas ela fuma Ah, então tá É tipo amanhã, amanhã tem hipertensão Também, cara, mas eu acho que é um grau leve É O cara, galera, o cara faz parte de todos os grupos de risco O cara tem câncer, tem asma, tem fuma É velho É velho e é bebê, né, rapaz Vai a laranja, vai a, velho Ah, não tô aqui Um vírus desse é como um Highlander, destruindo as suas Não, ninguém chega �ádico Aqui Pessoal eu tô na academia lá eu fico igual um maníaco também eu vejo alguém saiu da um aparelho rolar e tá com a coisa tem liga tá subindo Eu estou indo descendo. Subindo, subindo, subindo. Cara, eu vou botar o alto fora. Vamos botar o alto. Ok. O brabo é brabo, é brabo. Um bomba e um banco. Vou botar só direita ai, na SWAT laranja. Grenada! Ai ai. Que vai mano, olha os papo, vai vai. Isso vai ser nosso garante no 2x1 mano? Nossa, está vivendo a história mano. Que louco. Jamais visto uma epidemia desse estilo. Não foi fundo. Eu tenho um round não porra. Eu tenho um round não porra. Preciso que é drop? Que é drop? Eu aceito. É ele então. É ele então. Puta, não mata as águas. Tá iniciando o round ai já. O que? Tá iniciando o round ai. Aqui tá no... 3 barra 7 e 1 e 45. Uh, aqui nem terminou o round. 2 barra 6. Tem liga? Tem liga. Deploying flashback. Throwing smoke. Incendiary. Laying down smoke. Throwing fire. Throwing fire. BOMBA DROPADA BOMBA DROPADA Tu agora terminou o round Antes tu O que é o srb2 Do segundo PLEASE VAMO Ele pegou a bomba e desceu, mano. Ele tá pensando que eu durmo de touca. O que que tem no servidor da Twitch, meu? É atrasado? Eu acho que é a minha porque tá 69 de ping, não é normal. Abaixa pra cabeça então. Olha a miséria, ele explorando aqui, mano. Ah, meu, meu time é muito ruim, falando bem sério. Os caras são patente alto e tão jogando pior que eu, mano. Deixa eu ir lá solo, vai. Todo mundo pra B. Ah, até o fodão, né? Até o pra ficar solo na B. Na B. Tô o assauro. Visite 27. Visite 27. Visite. O que? O que? O que? O que? Ele é muito ruim também Sim O que? Sim Ah, isso ai é ruim talvez? É isso que tu não consegue jogar Não consegue jogar Vou comprar uma mesa melhor Quando ficar melhor as coisas Vou comprar a melhor, vou colocar na sala, tirar do meu quarto Meu quarto ele é máximo e tem poucos espaços Eu amei isso aí Ai, tem uma cama gigantesca também, né? Ela é menor que uma cama de casal normal Capaz, não Aquele filho pra guarda-roupa lá Sim, guarda-roupa fora Pô, meu time cai igual uns pássaros Pô, verde, vai lá pra lá, verde Ai, viu que maluco Isso Aí, meu Sim, eu banguei eles antes também O verde vai te ajudar aí Nice, é aí que eu me refiro, buscamos o jogo, time Pô, às vezes tem um Discord, né? Essas viadas Os caras não respondem Ou era Discord ou era burludo, né? É tua? Pegue aí, pegue aí, pegue aí Pega aí, pegue aí Foi bom, foi bom Pô, eu dou informação aí pra eu virar lá Esse bar vai se ver Tem mais um, tem mais um Tem mais um, tem mais um E o rolinho vai pegar O rolinho tá costa Ah, esse time Ah, esse time Aí, rua, buscamos Aí, rua, buscamos We buscamos the game Tô só por vir, meu mouse Pô, mas se não mudar muita coisa Eu vou devolver, falando isso, cara Eu acho que muda, meu mouse é de 2011, cara Aqui é de 10 pila, tá ligado? O mouse deve ser o quê? No máximo 2000 DPI E deve ser um sensor de 500 MHz Não, laranja, vai bem, véi Você tá com a bomba Verdade, verdade Eu não vi que eu tava com a bomba Foi mal, foi mal Ah, apareceu, apareceu tu agora Apareceu tu agora Apareceu tu agora Paz, eu esqueço nada Não, tá bom Tentou acostumado a plantar, meu Por isso que dá ruim Na boca do sapo tem um Na boca do sapo tem um Tô trocando com ele aqui no sapo Ô, Rocha, o que tem em cima? Ô, Rocha, o que tem em cima? Querem entrar onde? Vamos tentar entrar Beleza, tô indo, mano Fiquei te cuidando aí Não tem ninguém aí, né? Eu tô indo pelo manheiro Será que tá seguro? Pode vir, pode vir, pode vir Tô, larguei na perna Te derrubado Baixei, meu irmão Onde está bom? Também está bom que é assim, que nem Tá bom que é assim, que nem Não tem ninguém Haha Pô, eu fiquei aqui, meu irmão Pô, e aí, eu baixei duas horas Tentos anos atrás, sério que eu tinha Sim, né, meu irmão Sim, né, meu irmão Até que eu não vou É muito rápido É que já tinha né meu, é que aqui demora pra chegar os bagulho Não é, mas não, internet de 120 MB Ah, isso aí não Eu acho que tinha no Japão, tá ligado, esses lugares assim Sim, no Japão, porém Né, esses lugares que vocês vão viciar Ih mano, baixaram dois aí Vai ter conexão de 1 GB Vai ter conexão de 1 GB Cariado, vai tomar no cu esse jogo Ô meu, e tu tá ligado que tipo a minha placa A minha placa de PC, nem suporta os 120 MB Só vai ter 100 MB Como assim? Placa de rede? A minha placa, minha placa de rede da placa mãe Que é emitida na placa mãe Só vai ter 100 MB Uou Uou? Sim Vai mil, eu acho que vai mais Eu acho que vai mais Sim, a tua deveria ter uns mil Agora é o tempo A minha placa, minha placa, minha placa é desenvolver um em previso Tem um em previso Aí vai dar... vai dar... Vai dar a tua placa mãe, escolher qual voltar Tem banheiro Me baixou, esse cara aqui dá muita bala Ah, que... não, cara Não, cara Caramba, o maluco baixou todo Mas já me peguei a manha do novo by menu Oh, cara, tem... Vai dar na massa Go, go, go You're all in fire! 20, 20, 21, 22! O que é isso? Eu vou descer bem, então. Desce bem lá, velho. Tá por aí, laranja. Eu vou descer bem, então. Eu vou descer bem, então. Vai, porra. Pode ver, pode ver. Flashback! Vai, porra. Terrorists win. Não, vou descer mais. Tô loucão. Não dei nenhum destaque. Um destaque. Tô crise? Eu tô crise, né? Eu tô crise! Eu tô crise, né? Eu tô crise. Os caras rochados estão com a C4. Para o cavalo! Para o cavalo! Filho da puta! Tentei fazer um bagulho que ninguém ia... Imaginar! Que ninguém ia imaginar, mas deu errado! Deu muito errado, tu vai ver! Mas todo mundo imaginou! Eu taquei fogo em mim mesmo! Eu taquei fogo em mim mesmo! Eu vou ver, ta bem atrasado! Eu vou ver essa jogadinha! Eles perderam a bomba já? Eles perderam a bomba já? Eles perderam a bomba já? Lá atras, né? Quando eu puxar... Lá atras, né? Quando eu puxar... Sim, sim, verdade... Estou tirando a grenade! Estou tirando a bomba já! 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 Que isso, mano! Agora eu vi o que tu fez! E eu tentei ir correndo pra frente, o cara atirando e eu correndo. Vai, acabasse aí. Let's call my brother. Flashbang! Throw in the flashbang! Grenade! Ficou de uma cadela? Puta! Ficou de uma cadela? Puta! Ficou de uma cadela? Ficou de uma cadela? Ai, 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 olha isso aqui, velho. Tá ligado aquele perfil do Twitter, chat do Xvideos? E aí, sexo com grávida é homenagem? Não! Boa! Ficou de uma... Ficou de uma mulher grana. Ficou de uma mulher grana. Aí, essa aí, tua vaca. É essa aí. Ficou de copiar, olha isso. Ficou de uma... Ficou de uma... As variações do xingamento 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 As variações do xingamento